Entra no ar a alegria, se liga aí, se liga aí, tá bonito, a sintonia é geral, a campeã do nosso carnaval, tá na tela da alegria. Ah, minha turma do bem, meus guerreiros e minhas guerreiras, carnaval é cabo frio, não pode faltar Beto da Bahia, se faltar Beto da Bahia é como se você chegar no Rio de Janeiro e não ir no Cristo Redetor, tô aqui firme e forte. E quero dizer a vocês que a cobertura da litoral é a melhor e você tenha certeza que você pode estar no hotel, na pousada, numa casa que você alugou ou na casa do amigo, todo mundo concentrado vindo curtir o carnaval de Cabo Frio. Então, a nossa obrigação é poder mostrar a sua alegria, porque carnaval é alegria, é extravasar, é saber curtir, é paquerar. Agora, paquerar, mas não é não, vamos respeitar, porque hoje a gente recebe o não, mas amanhã a gente pode encontrar na sua cara a metade e receber um sim. Sabe onde eu tô agora? Sim, eu estou aqui no Costa Azul. É, o bloco voltou e tem uma programação muito intensa, vai ter rabuja, tá rolando já aqui no clube 4 horas de open bar, cerveja, água e refrigerante, tá fazendo o que aí? Vem pra cá, ainda tem abadá disponível na recepção pra ser vendido e você curtir. E olha só, é tão agradável que tem criança, criança fantasiada, criança com abadá, todo mundo indo curtir. Então, tá iniciando aqui no Costa Azul, se você tá aí no hotel ou na pousada, ou na casa do seu amigo, ou na casa que você alugou, ó, eu aqui passando informação pra você, não perca tempo, venha pra cá, porque o carnaval já começou em Cabo Frio, o tempo tá agradável, São Pedro segurou a chuva e tá aquele dia, tipo, posso curtir e posso extravasar. Agora, ó, saber extravasar, nada de sair com aquela intenção de querer aprontar alguma. É sair pra curtir como tá a turma aqui, ó, curtindo o Costa Azul. Então, vem pra cá, porque eu tô aqui esperando você. Quem sabe você não pode ser uma celebridade, ser entrevistada aqui, pelo seu humilde Beto da Bahia, aqui que faz parte da nossa equipe da litoral. Então, tô esperando você aqui no Costa Azul, e aí só tá iniciando, é muita coisa boa que vai rolar, e claro que eu vou mostrar tudo, vou entrevistar as pessoas, e eu quero você aqui, eu quero ter o prazer de dizer, tô te entrevistando e você faz parte da história da nossa TV litoral. É só fazer o L e chamar, porque carnaval total, meu amor, não penso duas vezes, é na litoral. Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá!